Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doi. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Quando eu comecei a preparar essa palavra, eu vi que tinha muita coisa, muita informação. Ia ficar muito extenso, então eu dividi em duas partes. Eu vou pregar a primeira parte hoje, a segunda parte, na semana que vem. A gente vai falar sobre estarmos firmados na verdade presente. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o cristianismo não é uma religião. Eu venho falando isso, enfatizando isso, vez após vez. O cristianismo não é uma religião. Ao longo da história, o cristianismo acabou sendo encaixado dentro dessa classificação de religião, mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma visão de mundo. É uma visão de vida. Dentro de uma visão de vida, você pode até encaixar uma religião. A religião é um conjunto de ritos, rituais, uma filosofia, onde você tenta pelos seus ritos, rituais, meios e esforços alcançar, chegar a Deus, ter acesso a Deus, ter comunhão com Deus. Isso é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Ele é a visão de mundo. Ele é a visão de vida. E a visão de vida, ela permeia tudo o que você faz. Religião, trabalho, educação de filhos, sua ética de moral, de vida e tudo. Tudo. Trabalho. A visão de mundo permeia tudo. Permeia tudo o que você faz. Então, o cristianismo não é uma religião. É uma visão de mundo. É uma visão de vida. É aquilo que muitas vezes as pessoas falam popularmente. É uma filosofia de vida. O cristianismo é isso. Ele não é uma parte. Domingo, então, você vem à igreja, você realiza, tem uma performance de certos rituais, levanta a mão e canta, e depois, durante a semana, você vive uma outra vida. Não. O cristianismo envolve tudo. De domingo a domingo. De segunda a segunda. Ele envolve todos os dias da sua vida, toda semana, todos os meses, o ano inteiro, desde que você acorda até quando você dorme e quando você está dormindo. É uma visão de mundo. É uma visão de vida. E quando você entende isso e abraça o cristianismo, não como uma religião, como grande parte da igreja hoje em dia faz, mas quando você abraça como visão de mundo, aí a sua vida muda. Porque aí você começa a atuar em todas as áreas. Você quer ver como as igrejas separam as coisas? Ah, não. Você agora é um cristão, então você não pode, então, agora trabalhar nessa ou naquela área. Eu já vi gente que ficou sem saber o que fazer da vida porque quando se converteu, o pastor, a liderança, alguém disse, não, você não pode mais trabalhar como músico na noite. Você não pode mais trabalhar como ator de novela na televisão. Você não pode mais trabalhar nessa ou naquela área. Olha, ao contrário, se você tem o cristianismo como uma visão de mundo, que bom que você trabalha como músico na noite porque você vai influenciar outros músicos na noite. Que bom que você trabalha como artista de novela na TV porque você vai influenciar outros artistas. porque eu não posso chegar lá, mas você já está lá. Você é um empresário? Que bom, você vai influenciar outros empresários. Você é um trabalhador, um empreendedor? Você vai influenciar outros trabalhadores, outros empreendedores? Porque agora essa é a sua visão de mundo e não simplesmente a sua religião. Eu não quero convidar jamais alguém para ser membro da minha religião. Eu quero convidar as pessoas a terem a visão de mundo que eu tenho. Que é a visão do Senhor Jesus. Amém, gente? Estar firmados na verdade presente é algo muito importante. Você vai aos evangelhos e você vai ver Jesus falando sobre essa questão de estarmos enraizados, firmados nessa palavra, nessa visão de mundo, várias vezes. Ele fala, por exemplo, em Marcos 4, a parábola do semeador. Ele fala sobre três tipos de semente que não se firmaram, não criaram raízes e não produziram nada. Mas ele fala de uma quarta semente que essa, porque criou raízes e se firmou, produziu a 30, 60 e a 100 por 1. Você vai ver Jesus falando que aqueles que ouvem estas minhas palavras e edificam a sua vida em cima dessa palavra são como aquele homem que criou, que edificou a sua casa sobre a rocha e deram os ventos, as tempestades, as chuvas, os tufões e essa casa permaneceu diferente daquele que edificou a sua casa sobre a religião e só firmou uma casa sobre a areia. Vieram as enchentes, os ventos, as tempestades e essa casa desabou. Quando você entende o cristianismo como uma visão de mundo, a palavra de Deus como sendo a visão de mundo, como sendo o parâmetro para a sua visão de mundo, você está edificando a sua vida sobre uma rocha. E pode vir a crise que vier. A sua vida não vai ser abalada. Firmados na verdade presente. Estamos firmados na verdade presente. O apóstolo Pedro, quando ele escreve as suas duas epístolas, deixa eu dar para você o contexto histórico daquilo que Pedro escreveu e porquê ele escreveu. Ele escreve duas epístolas, uma alertando a igreja contra os falsos mestres. A igreja naquele momento, heresia na igreja não é uma novidade do século XX. Heresia na igreja começou já no século I. Já começaram invadindo a igreja, as igrejas, as comunidades, os locais onde os crentes se reuniam, os grupos de crentes se reunindo começaram a vir alguns que ensinavam, por exemplo, que eles tinham um segredo, um conhecimento secreto que ninguém mais tinha. Nem mesmo os apóstolos, Pedro, Paulo, João, aquele pessoal todo não tinha o segredo que eles tinham que foi uma verdade secreta revelada pelo próprio Jesus a eles e que ninguém mais tinha. E que se você quisesse conhecer essas verdades, elas não podiam ser anunciadas publicamente porque eram secretas só para os iniciados. Então você tinha que se ajuntar àquele grupo para passar pelas etapas de iniciação e então atingir talvez os graus mais elevados depois, mais tarde, conforme você fosse sendo ensinado nos segredos. E parte desses segredos envolvia o fato de que Jesus, ele nunca foi de carne e osso. Ele era um ser virtual. Se você tentasse cumprimentar, a mão passava por dentro. Porque ele era um ser virtual. Porque o Espírito de Deus é perfeito e a perfeição jamais se submeteria a se tornar carne. Ou se Jesus foi, de fato, um ser de carne e osso, ele era um homem comum sobre quem veio o Espírito do Cristo aos 30 anos de idade e aos 33, diante da cruz, o Espírito do Cristo vazou. Foi embora. E ele ficou sozinho, voltou a ser um homem comum, então ele morreu na cruz, foi sepultado e não ressuscitou. A ressurreição é uma ilusão, ela não existe. Por isso você vai ver o apóstolo Paulo falando coisas do tipo, se Jesus não ressuscitou e se a ressurreição não existe, vamos então comer e beber, porque depois desse mundo não tem mais nada. E nós somos os mais infelizes dos homens e a nossa fé é vã. Por que Paulo escreve isso? Porque havia esse grupo de falsos mestres ensinando esse tipo de coisa. Eram os gnósticos, aqueles, a palavra gnose significa conhecimento, eles diziam que tinham esse conhecimento secreto. Havia um outro grupo que eram os judaizantes, os judaizantes, eles diziam que se você quiser ser salvo, você tem que guardar a lei de Moisés e todas as tradições judaicas. Isso ainda é presente na igreja de hoje. Os judaizantes voltaram, você vai a muitas igrejas, você vai encontrar pendurado por tudo quanto é canto, estrela de Davi, bandeira de Israel, tem menorá, tem arca da aliança, tem pastor com quipá, com talis pendurado no pescoço, e aquele chale de oração judaico e tal, e tudo se revolve em torno da tradição judaica, são os judaizantes tentando invadir de novo a igreja, mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escreviam contra esses caras. As epístolas são para combater essas coisas. A primeira epístola de Pedro é para combater esses falsos mestres, a segunda foi para encorajar esse grupo de crentes. Quando você vê a Bíblia de Hebreus para frente, todas as epístolas do livro de Hebreus em diante até Apocalipse são cartas escritas para os judeus convertidos, para os hebreus convertidos, por isso começa com a epístola aos hebreus. Depois todas as epístolas que você vai encontrar ali, as epístolas de João, de Pedro, de Tiago, todas elas foram escritas para esse grupo de cristãos que estavam em Jerusalém, que congregavam em Jerusalém junto com os apóstolos, mas que depois da morte de Estevão começaram a sofrer uma perseguição violenta e eles se espalharam pelo sul da Europa, pelo norte da África, foram mais na direção do Oriente à Europa Oriental e não foram para o Ocidente porque no Ocidente era o Oceano Atlântico e os peixes não precisavam ser evangelizados. Aleluia! Então eles se espalharam e eles continuaram sendo pastoreados pelos apóstolos, Pedro, Tiago, João, muitas vezes através de epístolas. E Pedro escreve essa segunda epístola encorajando aqueles a não abrissem mão da sua fé embora eles continuassem sendo perseguidos e violentamente perseguidos, muitas vezes perdendo os seus direitos civis, perdendo o direito a trabalhar e a ter recursos para pagar as suas contas e viver a vida normal do dia a dia. Se você acha que tem problemas, você tem que saber que esse pessoal passava os mesmos problemas que você passa só que elevado à décima potência. Falta de emprego, falta de dinheiro, sendo perseguidos. Nós que falamos sobre perseguição, a gente aqui em termos de Brasil, Estados Unidos e mundo moderno, hoje está acontecendo nos países mais do extremo oriente, uma perseguição real aos cristãos, cristãos sendo decapitados, sendo mortos, de várias formas. Mas quando nós aqui falamos em perseguição, o máximo que nós conhecemos de perseguição é alguém fazer pouco caso da nossa fé. Você é crente, otário, bobo, trouxe, está dando dinheiro para o pastor. É o máximo. Mas ninguém aqui jamais foi preso por causa de ser cristão. Ninguém aqui perdeu o trabalho porque é crente. Ninguém aqui passou fome porque é cristão. A gente ainda não passou e em nome de Jesus nem vamos passar. Mas esse povo aqui estava passando. Você reclama, mas esse povo aqui estava passando por tudo aquilo que você passa. De repente, problema porque um familiar não é convertido e ainda por cima vai fazer pouco caso da sua fé. Falta de dinheiro, falta de trabalho. Não porque está faltando trabalho, mas porque, por ser crente, não consegue mais trabalhar, fica proibido de trabalhar por causa de uma determinação governamental. Esse pessoal estava passando por tudo que você passa elevado à décima potência. Então, Pedro escreve essa segunda epístola para encorajar esses cristãos a não desanimarem da sua fé. E ele escreve e começa dizendo o seguinte. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pedro começa afirmando que a fé daqueles cristãos era preciosa e era a mesma qualidade de fé que eles, os apóstolos, tinham. Pedro começa a desmistificar aqui que a fé dele e dos outros apóstolos não era uma fé superior pelo fato de eles serem apóstolos, pelo fato de terem conhecido Jesus ou qualquer coisa semelhante. Era a mesma fé preciosa que aqueles cristãos haviam obtido e essa fé era preciosa e o foco principal daquela fé é a justiça ou a justificação concedida a eles por Jesus. Esse é o foco número um da nossa fé. A justificação que nós recebemos em Cristo Jesus. Você precisa saber e se lembrar constantemente que em Cristo você foi justificado. você se tornou justiça de Deus. Você não é mais um pobre e miserável pecador. Você foi um dia um pobre e miserável pecador, mas no momento em que Jesus entrou na sua vida, você foi transportado, transferido, transladado das trevas para a luz. A sua natureza mudou. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, diz para nós que nós éramos pecadores não por ações ou atos, mas por natureza. Éramos por natureza filhos do capeta, ele diz. Com outras palavras. Porque ele diz de uma maneira mais bem educada que nós éramos filhos da ira. Que é só um jeito polido e bem educado de dizer que nós éramos filhos do capeta. Nós éramos filhotes do diabo. Mas que agora em Cristo, nós que éramos por natureza associados ao diabo, agora essa natureza mudou. E a natureza que há em nós agora não é mais a natureza pecaminosa. Ela foi removida e a natureza que há em nós hoje é a natureza do Pai, é a natureza de Deus, é a natureza divina, é Zoe. A vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus. Então, o foco número um, o apóstolo Pedro está dizendo para essa igreja perseguida que o foco número um dessa fé preciosa que eles haviam obtido, que era a mesma qualidade, o mesmo nível de fé que ele, Pedro, mesmo tendo conhecido Jesus face a face, possuía. Ele diz, essa qualidade de fé, ela se firma. Então, o foco principal dessa fé é que vocês foram justificados em Cristo, por Cristo, que vocês hoje são justiça de Deus. No versículo 2, ele faz essa oração, que a gente quase não percebe que é uma oração, mas ele está orando para que graça e paz sejam multiplicados na vida daquele povo para quem ele está escrevendo, sejam multiplicados na vida da igreja. Lembre-se que Pedro está escrevendo não para uma igreja que estava passando por dias de prosperidade, de abundância, mas está escrevendo para uma igreja que estava passando por uma perseguição violentíssima, que nós não conhecemos ainda, que nós temos tido notícias dos nossos irmãos lá no Oriente Médio, que têm sido decapitados e tal, a gente tem orado por aquela turma, a gente tem orado por esses nossos irmãos, mas a gente ainda não sentiu na pele nada parecido. Mas esse pessoal aqui estava sofrendo exatamente o que esse pessoal lá no Oriente Médio agora está voltando a sofrer e a sentir. E Pedro está orando por eles para que eles recebessem multiplicação de graça e paz. Multiplicação de graça e paz. E a pergunta que eu fiz aqui na quinta-feira e que eu volto a fazer para você hoje aqui, no domingo pela manhã, é o que você mais precisa quando você está passando por um problema financeiro? O que você mais precisa quando você está passando por um problema de saúde? Eu perguntei isso aqui na quinta-feira, no culto de quinta-feira. Eu perguntei, o que você mais precisa quando você está passando por um problema financeiro? E todo mundo, grana! O que você mais precisa quando está passando por um problema de saúde? Saúde, pastor! Mas, na verdade, o que você mais precisa é de favor, graça. Você reparou que o apóstolo Pedro não disse, eu estou orando para que mesmo não tendo emprego disponível para os cristãos, vocês tenham dinheiro. Para que mesmo não tendo acesso a trabalho e a uma vida civil, aos direitos civis, que vocês tenham uma vida mais confortável. Não, eu estou orando para que vocês tenham multiplicados na vida de vocês. Graça e paz. E são as duas coisas que você precisa porque uma gera a outra. Quando você tem graça, isso multiplica, gera na sua vida paz. A genuína graça produz paz. Shalom! Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que extrapola. Não é uma paz que se baseia na grana que eu tenho no banco, numa reserva que me dá tranquilidade durante os próximos meses. Então, mesmo que me falte um emprego hoje, eu tenho um colchão. Eu tenho uma reserva. Eu tenho alguma coisa que pode me dar uma tranquilidade enquanto eu procuro um novo trabalho. Não, não, não. Não é essa a paz. A paz que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro está declarando aqui, é essa paz que excede, que vai além de todo o entendimento do racional. É aquela paz que é gerada pela graça. E quando você passa por um período de crise, você precisa de pedir a Deus multiplicação de graça e paz na sua vida. Multiplicação de graça e paz para que você não entre na pilha que o mundo, que o diabo quer que você entre, que é o desespero, que é a angústia, que é a depressão, que é a ansiedade, que é a falta de visão de longo prazo, que é a falta de visão do horizonte que Deus desenha para você. Às vezes a gente fica de olho num horizonte que o diabo desenha. Ele coloca uma linha para tentar impedir você de enxergar o horizonte que Deus tem para você. E o horizonte que o diabo desenha é baseado na falta, na escassez, na impossibilidade. E é exatamente, Deus quer que você enxergue além dessas coisas. E é isso que gera paz. É saber que Deus tem favor para você. Que Deus tem graça abundante para você. Isso gera essa paz que extrapola, que excede todo o entendimento, toda a razão, todo o racional. A paz que extrapola o racional. Que as pessoas olham para você e falam, caramba, mas como é que pode, rapaz? Você está aí cheio de boleto para pagar. Você está aí procurando emprego há três meses e não acha. E você está aí com dívida aqui, dívida com lá. E os credores batendo na sua porta. E agora? E você está aí nessa paz? Quer dizer, essa paz extrapola o entendimento. Não é que a ansiedade, a preocupação não queiram entrar. Elas vão estar batendo na sua porta todo santo dia tentando entrar na porta do seu coração, batendo, tentando entrar todo santo dia. Mas é preciso que você esteja conectado com Deus, sabendo que Deus, Ele tem favor para você. É o que você mais precisa quando você está passando por um momento de sufoco, por um momento de luta. Quando o diagnóstico diz para você que não tem remédio e que você vai morrer daquela enfermidade. o que você precisa é de multiplicação de favor e graça na sua vida, de paz. Lembre-se da história de José. Lembre-se da história de José. José, aquele garoto, irmão, filho de Jacó, que tinha aqueles irmãos ciumentos dele e tinha um motivo para ser ciumento. Porque ele era o mais novo, era o caçulinha. Então Jacó tratava ele de uma forma diferente. Deus de presente para ele uma roupa multicolorida, uma capa multicolorida. Os irmãos olhavam para ele e diziam mas o que esse moleque tem que a gente não tem? Olha só a roupa que o papai deu para ele. Deu só para ele, não deu para mais ninguém. Ah, esse moleque precisa de uma lição. Esse garoto é muito mimado. Porque a Bíblia diz que o pai, Jacó, chegava para ele e falava José, vai ver o que os teus irmãos estão fazendo. E o José, garoto bobo, ia lá, olhava e voltava e caguetava tudo para o pai. E quando os irmãos voltavam o Jacó já sabia das besteiras que os irmãos tinham feito. E aí ele falou mas quem contou? Aí eles olhavam para o cantar e o José lá. Ainda ganham uma roupa nova, multicolorida. Ah, vamos dar um jeito desse moleque. Pegaram o José e planejaram vamos matar esse moleque. Tamanho era a ira que eles ficaram. Vamos matar esse garoto. Na última hora se arrependeram. Não, está passando uma caravana ali. Vamos vender a caravana de mercadores. Vende esse moleque como escravo. Venderam. Chegaram em casa e contaram uma história. Não, o moleque morreu. Foi atacado por leões para as feras e tal. Morreu. Jacó ficou desesperado e o moleque foi vendido como escravo. Chega no Egito e ele é comprado por um homem chamado Potifar. E nesse tempo todo se você ler o livro de Gênesis a história de José a Bíblia diz e Deus era com José imagina se não fosse. E Deus era com José estava com José e ele chega na casa do tal do Potifar a mulher de Potifar olhou e gostou do garoto e começou a cantar o garoto a sediar o moleque todo dia todo dia e ele dizia não, não posso fazer isso com o meu senhor não posso fazer isso são princípios que eu aprendi dentro de casa eu não vou trair o meu senhor não vou fazer isso de jeito nenhum não vou permitir que ele sofra essa decepção e tal. Aí ela simulou um estupro e aí ele que já era um escravo agora foi preso e Deus era com José e ficou mofando na cadeia até que um dia dois caras sonharam na cadeia e ele teve ele interpretou o sonho dos camaradas e aí pediu quando vocês saem da cadeia vocês se lembrem de mim porque vocês são servos de faraó lembre-se de falar de mim para o faraó para me tirar daqui que eu estou aqui não tenho nada a ver com o pato ah, vamos lembrar um deles morreu o outro foi preso foi restaurado a sua posição como servo de faraó e se esqueceu de José o tempo passou até que o faraó teve um sonho ficou angustiado com o sonho porque o sonho dele saiam sete vacas magras e sete vacas gordas do rio Nilo e as magras engoliram as gordas e continuaram magras e ele ficou com a paranoia daquele sonho que sonho é esse e tal e ninguém sabia os sábios do Egipto se ninguém conseguia aí o copeiro lembrou ih rapaz tem aquele garoto lá na cadeia que ele sabe interpretar sonho manda chamar o faraó mandou chamar ele interpretou o sonho e em menos de uma hora em menos de uma hora um garoto que era escravo e agora preso prisioneiro em menos de uma hora ele foi de escravo preso a vice-governador do Egito e a Bíblia diz que isso só aconteceu porque Deus deu a José favor aos olhos de faraó Deus deu favor a José aos olhos de faraó faraó olhou não foi a questão de ele interpretar os sonhos foi que Deus já tinha dado favor ainda que José chegasse e dissesse uma coisa toda destrambelhada do sonho ele ia ser o que se tornou porque Deus o favorecia lembre-se da história de Esté uma menina que era parte de um povo que estava preso na Pérsia cativo e aí de repente a rainha da Pérsia vaste ela pisou na bola o rei dispensou mandou embora e falou mas sem rainha eu não posso ficar manda fazer um concurso de beleza garota Pérsia garota medo a persa manda fazer um concurso e aí passaram as garotas por uma peneira as mais bonitas foram colocadas diante dele passou uma passou outra passou outra quando passa Esté ele diz é essa aí que eu quero e ela que era até então meramente uma escrava num país estranho em menos de uma hora ela se torna a rainha da Pérsia e por causa disso diz a Bíblia que teve um ministro do rei que resolveu fazer um plano para matar todos os judeus da Pérsia e ela a queridinha do rei vai querido não faça isso o rei olhou e falou assim só porque você pediu não vou fazer quem foi que deu essa ordem foi esse camarada aqui o teu ministro manda matar na forca que ele preparou para o povo judeu caramba e a Bíblia diz que isso só aconteceu porque Deus deu a Esté favor diante dos olhos do rei eu nem sei se ela era a mais bonita nem sei se ela era a mais bonita eu preciso entender gente que se o favor de Deus está sobre você o seu destino vai sempre mudar para melhor não importa o que a sua vida seja hoje não adianta você chegar para mim para dizer pastor mas eu estou num buraco você acha que eu vou mudar por causa disso não a minha opinião não vai mudar porque Deus continua sentado no trono e se você está debaixo do favor de Deus você pode estar num buraco fundo hoje você pode ter certeza Deus vai te levar para as alturas o teu destino nas mãos dele é sempre para melhor José não foi bem sucedido porque ele tinha planos sábios porque ele era diligente porque ele era talentoso porque ele tinha curso de coach nada disso é errado tem gente aqui na igreja que faz curso que dá curso de coach não tem nada não estou agulhando ninguém não não tem nada contra mas é preciso entender que não foi isso o que fez com que ele fosse bem sucedido ele não tinha nada disso eu já vi livros de pastores de teólogos dizendo José ele foi bem sucedido porque ele era um cara talentoso porque ele tinha planos maravilhosos mas a minha Bíblia não diz nada disso a minha Bíblia diz que ele foi favorecido por Deus aos olhos de faraó faraó olhou para ele e falou gostei desse garoto gostei do cara já aconteceu com você em alguma vez em alguma oportunidade na vida alguém dizer gostei de você tu não fez nada para agradar a pessoa gostei de você se esmou com a sua cara pronto ele vai te favorecer Deus era com ele eu não sei se Esther era a mais bonita pode ser até que ela fosse uma mocréia quando ela passou o rei da Pérsia ela olhou e disse uuuuh e o ministro da dele majestade o que é isso majestade o que é isso isso aí é o capeta disfarçado de gente não faça isso não o que é você você é um cego você é um maluco não está vendo que maravilha que coisa maravilha é ela que eu quero por quê porque Deus deu a Esther favor diante dos olhos do rei da Pérsia e ela acabou sendo favorecida segundo a Pedro 1 versículo 12 agora o apóstolo Pedro diz assim por essa razão porque eu oro para que vocês tenham multiplicação de graça de xalão de paz por essa razão eu sempre estarei ponto para trazer vos lembrados acerca dessas coisas embora estejais certos eu já sei que vocês estejam certos da verdade já presente a verdade já presente convosco e nela confirmados e nela confirmados eu coloquei esse versículo em outras versões para você entender exatamente a amplitude do versículo ele diz assim por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam na King James a Bíblia em inglês ela diz por esse motivo eu não vou ser negligente para vos lembrar-vos sempre destas coisas embora vocês conhecem e estão estabelecidos na verdade não entendeu? tem problema eu fiz a tradução eu botei traduzido aqui para você entender eu traduzi literalmente literalmente esse versículo da New King James é por essa razão eu não serei negligente em lembrá-los sempre destas coisas embora vocês conheçam e estejam bem estabelecidos ou firmados na verdade presente a igreja precisa estar estabelecida na verdade presente queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse eu preciso estar firmado estabelecido na verdade presente aí você de repente está perguntando mas o que é essa verdade presente? a gente já viu que Pedro ele declara uma multiplicação de graça que no hebraico é resed no grego é caris mas a tradução das duas literalmente é a mesma coisa embora em alguns lugares há algumas bíblias que traduzem caris como caridade e é uma tradução errada porque caris literalmente significa a mesma coisa que resed a aliança que Deus tem conosco que se baseia na sua graça no seu favor na sua bondade na sua misericórdia na sua gentileza no seu espírito essa aliança que não pode ser desfeita e que é traduzida como favor de Deus e paz que no hebraico é shalom no grego é irene tem alguma irene hoje aqui? irene o nome irene significa paz eu sei que tem algumas irenes que perturbam mas o nome certo significa paz se você conhece alguma irene perturbada de irene seja irene seja o que você o nome diz que você é tenha irene irene que é paz e que significa a mesma coisa shalom essa paz que excede todo o entendimento ele ora para que a igreja receba isso mas ele também nos diz que essa graça e paz elas se multiplicam quando nós crescemos no conhecimento de quem Deus é e quem Jesus é e essa palavra conhecimento no grego é epignoses gnoses significa conhecimento mas epignoses é um conhecimento que está acima do conhecimento natural ele na verdade não é um conhecimento intelectual o que ele está orando é para que a igreja tenha conhecimento revelado de quem Deus é e quem Jesus é e nós precisamos desse conhecimento revelado não meramente conhecimento intelectual conhecimento intelectual é bom faz parte mas muita gente recebe conhecimento intelectual e cresce em orgulho quando o crescimento revelado nos leva para a humildade e nós precisamos de conhecimento muito mais do que simplesmente conhecimento intelectual nós precisamos de conhecimento revelado a respeito de quem Deus realmente é de quem Jesus realmente é e nos estabelecermos na verdade presente versículo 12 ele diz que é necessário estar solidamente firmado nessa verdade presente que nós precisamos estar firmados na verdade presente agora o que que significa estar firmado na verdade presente o que significa isso que verdade presente é essa qual era a verdade presente para a gente entender vamos começar lá no livro de Gênesis qual era a verdade presente quando Deus fez o homem e a mulher você vai entender o que o apóstolo Pedro quis dizer quando você começar a gente vai puxar lá do livro de Gênesis para chegar até ou seja esse culto vai demorar vamos começar em Gênesis para chegar até segundo apênto que já é quase apocalipse mas a gente vai chegar lá no livro de Gênesis qual era a verdade presente quando Deus fez o homem e a mulher Gênesis 1 26 e depois o capítulo 2 16 e 17 diz para nós o seguinte também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra sobre todos os répteis que rastejam pela terra aí no capítulo 2 no versículo 16 e 17 ele diz e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás Deus deu ao homem um lugar abençoado cheio de coisas boas onde não havia pragas não havia terremotos não havia doenças não havia arrastão na praia não havia governo falindo sem poder pagar os funcionários não havia nada de ruim mas havia a capacidade de escolher a capacidade de escolher gente essa capacidade de escolher sem a capacidade de escolher não há livre-arbítrio sem livre-arbítrio não há amor genuíno e Deus nos criou pra ter com ele um relacionamento de amor eu o que você prefere o que você preferiria ter no seu computador no seu smartphone no seu tablet no seu iphone no seu ipad no seu no seu computador no pc ou no laptop uma voz que te dissesse três vezes por dia de manhã de tarde de noite eu te amo ou pro mais carente não, você é uma pessoa muito carente eu ia dizer mil vezes por dia pros mais carentes mil vezes por dia eu te amo eu te amo o que você preferia uma voz no seu computador no seu smartphone no seu laptop dizendo eu te amo ou alguém genuinamente ao seu lado dizendo eu te amo uma vez só por dia o que você prefere uma voz de computador mil vezes ou uma pessoa de carne e osso ao seu lado genuinamente dizendo eu te amo Deus não criou robôs Deus poderia ter criado robôs que andassem por aí dizendo eu te louvo aleluia o senhor é grande ninguém se compara a ele um programa eu polei até no primeiro culto eu falei caramba eu posso fazer um aplicativo ganhar uma grana preta com isso é fazer um aplicativo você bota no seu iphone aí você programa quantas vezes você quer que o iphone te diga por dia eu te amo você programa só lá 10, 15, 20, 30, mil vezes e eu vou a cada vez que você clicar lá e ouvir eu te amo eu ganho 10 centavos aleluia mas você quer outra coisa você quer alguém do seu lado genuinamente dizendo eu te amo e não adianta dizer ter dito ontem a minha mulher todo dia a Denise todo dia pergunta você me ama mas não é possível eu disse isso ontem mas ela quer saber se isso ainda é uma verdade presente porque há pessoas que dizem ah eu te amei mas o amor acabou então a verdade presente é outra ontem isso foi uma verdade hoje não é mais porque agora eu amo outra pessoa ou não amo ninguém mas enfim ela quer saber qual é a verdade presente foi bom ouvir ontem mas ela quer saber hoje qual é a realidade do hoje que a gente tem qual é a verdade presente que a gente tem qual era então a verdade presente para Adão e Eva a verdade para eles era aproveitem de tudo dominem governem sobre a terra mas não comam daquela árvore se eu fosse o pastor de Adão e Eva que eles não tiveram mas se tivesse e eu fosse o pastor era essa mensagem que eu deveria pregar para eles domingo após domingo porque essa era a verdade presente amém gente se eu pudesse voltar no tempo não ia fazer sentido algum eu dizer para Adão e Eva creio no Senhor Jesus e vocês serão salvos eles diziam creio em quem Jesus morreu na cruz morreu já teve gente que morreu aqui no paraíso quem não para eles aquela não era uma verdade presente aquilo não existia para eles a verdade presente para eles era desfrutem de tudo dominem a terra e não comam dessa árvore essa era a verdade presente para eles mas aí o tempo peça sua atenção no seguinte se Eva dissesse para Adão Adão você é um idiota isso seria um pecado hã? não? claro peraí os homens só os homens os homens comigo se Eva dissesse a Adão Adão você é um idiota isso seria um pecado? sim tá vendo? pecado mortal gravíssimo se Adão mentisse para Eva isso seria um pecado? sim ah mas isso aí provocaria que eles fossem expulsos do jardim não porque porque Deus ainda não tinha dado os dez mandamentos e a verdade presente o critério para eles era apenas não comam daquela árvore embora embora ofenderam um ao outro mentiram para o outro fosse genuinamente um pecado isso não geraria expulsão do jardim porque o critério que Deus deu foi se vocês comerem dessa árvore aí vai dar zebra aí vai dar ruim não comam dessa árvore parece que o inimigo e parece que o diabo ele não consegue agir fora dos mandamentos o apóstolo Paulo diz para nós que a força do pecado é justamente a lei e por que você acha que o diabo por exemplo não tentou Eva matar Adão não seria muito mais prático para o diabo convencer a Eva a matar Adão acabou a raça humana não ia ter mais raça humana por que ele não convenceu Adão a matar Eva porque ainda não estava escrito não matarás mas como Deus tinha dito não comerás dessa árvore foi justamente ali que o danado do infeliz do sem o sem teto o sem assunto foi justamente ali que o miserento foi ele foi ali peraí será que Deus disse mesmo isso? porque a intenção do diabo sempre é levar você a duvidar daquilo que Deus disse é sempre lançar na sua mente uma dúvida a respeito daquilo que Deus disse peraí será que foi isso mesmo que Deus disse para não comer qual é o mal que tem de comer? uma fruta frutinha não é um problema é a área onde ele parece agir sempre dentro de algum mandamento divino mas aí o tempo passa já caminhamos um mucado hein gente pulei um mucado de livro da Bíblia falei para você que ia começar em Gênesis já pulei um mucado já cheguei na lei o tempo passa e Deus dá agora Moisés a lei ao pé do monte Sinai e quando Deus antes da lei olha só se você ler o capítulo 19 de Êxodo você vai ver que Deus diz o seguinte Moisés anuncia para o povo que eu vou estabelecer com eles uma aliança ele não fala de lei nenhuma ele fala de uma aliança e se vocês se firmarem na minha aliança vocês vão ser o povo mais abençoado da face da terra aí Moisés vem e diz para o povo isso aí o povo diz em resposta que literalmente na nossa Bíblia em português só está traduzida tudo o que o Senhor disser faremos mas literalmente significa tudo o que o Senhor disser nós somos perfeitamente capazes de realizar é como se eles estivessem dizendo pode mandar a Deus o que Ele quiser a gente mata no peito e manda para o gol a gente suporta a gente consegue nós somos perfeitamente capazes eles não sabiam nem o que era o que estava por vir você imagina que eu chego para você e digo olha eu vou te dar uma missão e você deixa comigo já está feito você não sabe o que eu vou pedir não mas eu falo pastor o que o Senhor mandar é comigo mesmo não tem problema então tá bom o que eu tenho para você é pular do décimo andar sem paraquedas mas você não falou que aguenta fazer tudo o que eu dissesse você não falou que estava pronto que vai fazer que você é o tal que você consegue o povo bateu no peito dizendo tudo o que o Senhor mandar nós somos perfeitamente capazes de realizar a linguagem de Deus com eles mudou porque era como se eles estivessem dizendo nós não precisamos da graça basta nos dar uma lista de mandamentos nós não queremos ser abençoados como temos sido até agora de forma gratuita e graciosa nós queremos merecer receber o que Deus tem para nos dar aí a linguagem de Deus muda então Moisés traça uma linha no capítulo 20 Deus dá a lei ele manda desenhar uma linha e diz olha quem ultrapassar aqui já era vai morrer no capítulo 20 chegam os mandamentos no capítulo 20 Deus dá os dez mandamentos que é a base o miolo da lei e essa se torna agora a verdade presente a verdade presente para o povo de Israel depois que Moisés entra no circuito entra na história e traz os dez mandamentos não era mais não coma dessa árvore a verdade presente agora eram os mandamentos se vocês obedecerem isso aqui essa lista de dez mandamentos vocês serão abençoados se não obedecerem vocês vão ser amaldiçoados agora veja só o seguinte a tradição rabínica isso não está escrito na Bíblia é a tradição rabínica que vem segundo os próprios rabinos desde a época de Moisés passada de boca em boca segundo a tradição rabínica a lei foi escrita não em qualquer tipo de pedra mas em pedras de safira em tábuas de safira e eles baseiam isso em êxodo vinte e quatro dez porque diz ali que Deus convida Moisés a subir o monte Sinai acompanhado dos anciãos de Israel e quando eles chegam lá em cima eles veem a nuvem de glória do Senhor eles veem a presença de Deus e o chão onde essa presença estava era um chão como o de safira o que que é uma safira a safira é uma pedra que na verdade ela era para ser um diamante como é que se forma um diamante você pega carbono e aplica sobre o carbono calor e pressão extremos isso é feito na natureza é um processo de extremo longo prazo mas hoje em dia se consegue fazer diamante artificial você pega bloco de carbono grafite aquele grafite de lápis não adianta você tentar fazer em casa botar o grafite no forno que não é isso você pega grafite aplica calor extremo e muita pressão e o grafite se torna diamante o que que é a safira é um diamante que no processo no meio do processo de formação o calor diminuiu a pressão diminuiu e o processo parou no meio e antes de virar diamante virou uma esmeralda virou um rubi virou uma safira e a safira tem a mesma transparência do diamante só que é azul e aí a tradição rabínica diz que a lei foi escrita em pedras de safira não uma pedra qualquer não um bloco qualquer de granito mas em pedras de safira agora não é interessante saber que no novo testamento teve um casal de estelionatários tal de Ananias e Safira que tentaram dar um golpe na igreja e por causa desse golpe faleceram não é interessante isso mas quando você começa a se interessar por descobrir o significado de nomes na bíblia você vai descobrir que o nome Ananias Ananias vem do hebraico Hananiá Hananiá significa agraciado por Deus ou a graça de Deus juntou a graça com a safira onde foi escrita a lei de o que? morte não se preocupe se alguém uma mulher aqui chamada Safira dona Safira fica tranquila a senhora está fora dessa da morte contanto que não seja casado com nenhum Ananias aleluia mas a própria bíblia diz que houve também um outro Ananias que Paulo o apóstolo Paulo Saulo até então vinha caminhando pela estrada de Damasco quando ele vê uma luz brilhante ele cai no chão e dessa luz vem uma voz dizendo Saulo Saulo porque me persegue ele perguntou mas estou perseguindo a quem? quem é você? eu sou Jesus a quem você persegue e Paulo vai para casa cego e ele cego esperando alguma coisa acontecer aí a bíblia diz que Deus fala diretamente com um discípulo chamado Ananias e diz para esse discípulo vai até a rua chamada direita e lá você vai encontrar um sujeito chamado Saulo Paulo a quem eu vou usar poderosamente aí Ananias diz peraí Deus tem alguma furada nessa aí porque esse cara não é aquele que persegue a igreja que tem perseguido a igreja e matado um monte de cristãos pode ir Ananias porque esse cara agora está transformado e eu vou mudar a vida dele da água para o vinho e Ananias vai impõe as mãos sobre Paulo cai dos olhos dele como escamas ele volta a enxergar e a primeira coisa que Paulo vê quando volta a enxergar diante dele é Ananias a graça não é interessante que Paulo se tornou o apóstolo da graça? porque a primeira coisa que ele viu quando caíram as escamas e a primeira coisa que o cristão deveria ver quando caem as escamas da religiosidade é a graça não a religiosidade não a religião mas a graça e Paulo ele dá de cara com essa graça os dez mandamentos eles estiveram em vigor durante mil e quinhentos anos até a chegada de Moisés a Jesus mil e quinhentos anos e até a vinda de Jesus durante esses mil e quinhentos anos essa foi a verdade presente durante mil e quinhentos anos os dez mandamentos a lei foi a verdade presente era sobre a lei que os levitas deviam ensinar o povo não sobre outra coisa qualquer não adiantava agora os levitas diziam não coma dessa árvore que árvore? tem um monte de árvore árvore do conhecimento do bem e do mal mas que árvore é essa? não, ninguém sabe nem nós os levitas então não comem de árvore nenhuma para prevenir não, 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 não essa não era mais mas a verdade presente a verdade presente para eles agora era obedeçam a lei sigam a lei de Moisés estudem a lei conheçam a lei e era isso que os levitas faziam mas quando Jesus entra em cena ele agora é a verdade presente lembre-se que Jesus João diz lá no capítulo 1 versículo 17 que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus a lei foi dada por intermédio de Moisés mas a verdade e a graça vieram por meio de Jesus e na nossa Bíblia em português o verbo está no plural mas a Bíblia no grego original o verbo está no singular a graça e a verdade veio porque na cabeça de João graça e verdade são uma só coisa a graça é a verdade e na verdade está a graça e Jesus é as duas coisas ele é a graça e ele é a verdade lembre-se que lá em João 14,6 ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida agora a lei quando Jesus chega imediatamente as pessoas não ficam sabendo mas no momento que Jesus entra em cena a lei caducou e agora Jesus é a verdade presente Moisés ele era meramente um servo Jesus era o filho é o filho você nunca pode pôr um servo acima do filho mas há muitas igrejas que acabam colocando o servo acima do filho ou pelo menos botam o servo e o filho em equiparação não, não o servo nunca pode estar nem acima nem equiparado ao filho o filho sempre é mais que o servo e a gente precisa aprender a valorizar o filho acima do servo quando Jesus dá início ao seu ministério ele fez isso na sinagoga de Nazaré ele vai lá e coincidentemente o razão da sinagoga ou seja aquele que era o responsável pela leitura da palavra ele podia escolher quem ele quisesse não precisava ser um rabino necessariamente para ler e ele escolhe Jesus e entrega para Jesus o rolo do livro de Isaías Isaías Jesus abre exatamente no capítulo aquilo que nós conhecemos como capítulo 61 e ele lê aquilo que em Isaías é o versículo 2 que para nós são os versículos 18 e 19 de Lucas 4 e ele lê o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável o ano favorável do Senhor e a Bíblia diz que ele fechou o livro e devolveu ao Hassan o responsável pela leitura mas se você for abrir a sua Bíblia no livro de Isaías no capítulo 61 e for ler o versículo 2 o versículo 2 tem um E conjunção de adição conjunção aditiva quando ele e no E ele diz apregoar o ano aceitável do Senhor E o juízo do nosso Deus o fogo do juízo do nosso Deus mas Jesus não leu essa última frase fechou e entregou por quê? porque esse é o tempo que nós estamos vivendo a verdade presente é que nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor mas todos os mil e dezessete é o ano aceitável não infeliz desde Jesus pra cá de Jesus pra cá esse é o tempo é o ano é o período é o tempo do favor de Deus é o ano aceitável é o tempo do favor de Deus não é o tempo do juízo e nem se preocupe com o tempo do juízo porque o juízo de Deus vai acontecer mas você e eu não estaremos debaixo do juízo há igrejas que pregam assim não, não nós estamos no ano favorável é o tempo aceitável mas dia do juízo vem aí cuidado sua batata está assando não, a minha batata não está assando a minha batata já assou torrou e queimou em Jesus a Bíblia diz que quando Jesus vier para estabelecer o juízo o final diz aí em 61.2 a Bíblia diz que nós já teremos sido arrebatados e viremos junto com ele pra julgar até os anjos gente eu todo dia dou aviso pros meus anjos ó, estou saindo de carro eu sei já recebi essa revelação acima de 120 o anjo abandona o posto e você fica por sua conta mas eu dou aviso a eles estou saindo abre o olho protege aí guarda já manda um na frente pra pegar uma vaga pra mim lá no Barra Shopping eu não quero ficar procurando vaga e se eu chego no Barra Shopping tá difícil de achar vaga eu lembro o anjo olha o dia do juízo rapidinho a vaga aparece porque a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos então não tem que estar preocupado com o ano porque Jesus com o tempo do juízo porque Jesus ele nos anunciou o ano aceitável do Senhor e não o dia da vingança do juízo do nosso Deus lembre-se que eu falei que na semana passada de João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênuo pra todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus deu o seu filho não para julgar o mundo mas para salvar o mundo não sei por que o pessoal não grava o versículo 17 e o versículo 18 que diz aquele que nele crê não é julgado não entra em juízo amém gente? Hebreus 10,16,17 diz lá essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias que dias os dias em que a lei era a verdade presente eis que firmarei uma nova aliança porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei e acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades até quando? até o dia do juízo não, não para sempre para sempre e é interessante esse versículo aqui que diz que porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei depois da frente ele diz o seguinte agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas a aliança anterior era falsa? não ela era ruim? não mas a aliança que Jesus estabeleceu a verdade presente ela é superior ela é melhor instituída com base em promessas superiores porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda de fato repreende-os e diz eis aí vem dias diz o Senhor e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles diz o Senhor porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo mais uma vez ele fala sobre inscrever no nosso coração e é interessantíssimo isso há pessoas que chegam aqui e dizem pastor eu já sou convertido já estou na igreja há 10, 20 anos mas agora que eu vim aqui o Senhor fala exatamente o que eu sempre acreditei aí eu pergunto mas então por que você não estava aqui antes? agora eu encontrei o Senhor fala exatamente isso que eu sempre achava era isso que eu sempre pensava mas qual é o conflito? é que Deus ele planta no nosso coração já um entendimento intuitivo da graça mas a religiosidade vai nos ensinando que Deus é bom mas de vez em quando ele acorda de mau humor e o alvo do mau humor dele é você e agora você é a bola da vez porque você errou você pisou na bola você pecou aqui ali e acolá então agora você vai pagar pelo erro que você cometeu chegou a hora não se preocupe meu Deus que te digo meu filho sou contigo mas segura porque eu vou acender a fornalha e você está passando pelo problema e dizendo o Senhor me colocou nesta provação quando o apóstolo Tiago nos diz que Deus não prova a ninguém e ele mesmo não pode ser provado ele não tenta ninguém e ele não pode ser tentado pelo contrário no dia da provação da tentação ele promove o caminho de escape ele traz o livramento aleluia mas as igrejas já pregou o contrário pregou um ano aceitável e também o tempo da vingança e você é o alvo da vingança e você começa a levar paulada atrás de paulada mas lá no fundo do seu coração tem alguma coisa errada aí não pode ser porque quem está pregando ele sabe mais do que eu eu não sei nada eu estou aprendendo ele sabe mais ele fez curso de teologia foi para o seminário foi para lá foi para cá e fez curso no seminário outro no cemitério e sabe de tudo e eu não sei de nada então deve ser eu estou por fora mas alguma coisa que me diz você é o meu filho amado em quem eu me comprasse não é possível isso não é para mim eu não sou digno de uma palavra como essa quem sou eu? eu sou um verme eu sou um pobre miserável pecador não, não não é possível que eu seja tão miserável assim não, você é um pobre miserável pecador mas Deus ele vai no teu coração para te dizer não, eu te amo você é alvo da minha graça mas quando você ouve a palavra da graça você fala caramba, era isso era isso eu sempre acreditei nisso eu sempre soube não, você não sabia você tinha uma intuição a respeito disso mas agora eu estou colocando teologia em cima da sua intuição eu estou colocando teologia em cima daquilo que você tinha como uma sombra que você visualizava e agora você está vendo que realmente era isso porque Deus te chamou para você viver numa outra realidade a realidade a verdade presente e não com base na realidade passada e não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer em nenhum momento nem eu disse nem a Bíblia diz que a antiga aliança era do diabo ou que era infernal ou que era maligna ela era de Deus mas é uma verdade que caducou e nós agora temos que viver na realidade na verdade presente que é a graça que é Jesus essa é a verdade presente por isso Pedro convocou a igreja a estar firmada na verdade presente a verdade da nossa posição nova posição diante de Deus e a nossa parte nessa verdade presente é crer qual é a sua parte na realidade presente crer qual era a sua parte na realidade anterior era obedecer na realidade anterior na lei obedecer era uma raiz você obedecia para alcançar a bênção na nova aliança a verdade presente você é abençoado e obediência é fruto é consequência não é mais um fardo você não obedece porque afinal de contas a Bíblia manda a Bíblia diz é a lei do Senhor é o mandamento você hoje só tem um mandamento amar o seu próximo como Jesus te amou o primeiro dos mandamentos você já cumpriu que é crer no Senhor Jesus o outro da nova aliança é amar o seu próximo como Jesus te amou isso não pode ser mais um fardo isso não pode ser mais alguma coisa que você faz porque eu tenho que obedecer isso é a visão da antiga aliança essa é a visão de uma verdade que já ficou para trás e foi substituída por uma nova verdade o grande problema é que muitos cristãos não conseguem se ver como santos não conseguem se enxergar como justos como perdoados porque não foram ensinados sobre a verdade presente e ainda creem como se a verdade passada fosse vigente como se a verdade da lei fosse ainda vigente e eles agem como se Deus não estivesse usando de misericórdia para com as suas iniquidades mas de juízo como se os seus pecados não fossem plenamente perdoados crendo ainda em maldições hereditárias que é uma das grandes heresias que ainda se ensina em muitas igrejas eles ainda creem de forma errada se veem como pobres e miseráveis pecadores quando Deus afirma que dos nossos pecados ele jamais se lembraria é de uma isso me causa a palavra certa é revolta eu fico angustiado danado da vida quando eu fico sabendo que o grosso da igreja do Senhor Jesus ainda não consegue não está andando sendo ensinada na plenitude daquilo que é a verdade presente a verdade vigente isso me deixa angustiado isso me deixa maluco isso me deixa nervoso essa é a verdade presente você foi plenamente totalmente completamente graciosamente incondicionalmente perdoado essa é a realidade presente essa é a verdade presente Jesus pagou um preço altíssimo na cruz do calvário para estabelecer essa verdade presente nós cantamos aqui o véu rasgou a pedra rolou Jesus já ressuscitou eu tenho que andar nessa verdade presente por que que a pedra rolou por que que Jesus ressuscitou porque ele conquistou a morte e na morte estavam incluídos todos os nossos pecados Adão, Eva ouça no dia que vocês desobedecerem comerem dessa árvore no dia que vocês pecarem certamente vocês morrerão mas em Cristo nós ressuscitamos em Cristo nós ressuscitamos nós estamos assentados com ele em lugares celestiais já não pesa sobre nós o peso da morte porque nós estamos vivos em Cristo amém gente e por que que nós estamos vivos porque foi removido da nossa vida o pecado não meramente os pecados não meramente os pecados os pecados saíram da nossa vida quando saiu o pecado a raiz a origem a fonte do pecado quando ela saiu ela levou junto com ela os pecados saiu a árvore a raiz e levou os frutos não adianta tirar os frutos e deixar a raiz deixou a raiz vai produzir os mesmos frutos novamente mas se Deus arrancou a raiz levou junto com ela os frutos e você hoje é uma nova árvore você foi enxertado na videira verdadeira na videira verdadeira os frutos não são frutos podres são frutos de justiça o fruto que é produzido na árvore verdadeira na videira verdadeira a videira verdadeira é a seiva que alimenta a videira verdadeira entenda isso Jesus ele fala o apóstolo Paulo diz para nós que nós temos sido lavados com a água da palavra essa é a água que rega a videira verdadeira essa água ela produz uma seiva a seiva é o próprio Espírito Santo que correndo pela árvore alimenta os seus ramos que somos nós e os frutos são frutos de justiça ah pastor mas eu ainda piso na bola mas o Espírito Santo está te capacitando para que você vença os maus hábitos os vícios e seja lá qual for o nome que você dê o pecado que você possa ter porque essa é a tua nova realidade você foi plenamente totalmente completamente graciosamente incondicionadamente perdoado cruzou a linha de chegada vem para cabeça a cabeça o pecado de um lado vem a graça pelo outro vem cabeça a cabeça vem pecado passa na frente vai tentando agora a graça vai na frente totalmente completamente graçiosamente perdoado cruz a linha de chegada venceu a vitória da graça quem botou dez nesse cavalo ganhou um milhão